o salve rapaziada a gente deu uma paradinha aqui pegar um docinho de leite né galera pegar um doce de leite um queijinho para levar para São Paulo aí né e estamos aí a margem da Fernão Dias rapaziada sentido São Paulo acabamos de passar ali a cidade de Cambuí estamos seguindo aí sentido Camanducaia galera levar os senhores para acompanhar comigo mais um pequeno trechinho das minhas andanças pelas estradas e cidades do Brasil rapaziada E aí Rodovia Fernão Dias galerinha estado de Minas Gerais vamos seguir aí sentido Camanducaia galera tá com a marcha aí né daqui a pouquinho a gente tá no no Estadão de São Paulo aí rapaziada é bem bonito o trajeto da Fernão Dias aqui né bem bonito dá passagem para o cara aí atrás o cara ameaça de chamar na poda e não vai rapaz do Prisma aí ó e deu sinal de farol e não foi né a gente tá se aproximando aí da região de Camanducaia galerinha se aproximando aí da divisa de estados né São Paulo e Minas Gerais as montanhas aí da Fernão Dias né muito top rapaziada muito top Mineirinho casa de queijos e doces 400 metros e obras a frente aí né rapaziada o pessoal tô fazendo a reforma da ponte aqui né o fim das obras o que o par 15 horas e 2 minutinhos galera 15 e 2 e hoje é dia 11 11 de de julho do ano de 2024 é uma quinta-feira rapaziada e reduza a velocidade o trechinho de subida aí né três faixas de rolamento veículo longo e lento hein olha só achei que era o rapaz de Jaguariúna ó Benjamim Transportes achei que era o TR Alcântara o menino lá de Jaguariúna que grava uns vídeos aí é nem louco né o ônibus de entrar desse jeito aí aliás são loucos né esses caras eu subidinha aqui rapaziada uma vez eu passei aqui tinha um caminhão de poste carregado de poste tombou do outro lado ali e os postes de ferro rolou tudo pra cá galera pra essa pista de quem tá subindo aqui ó imagina o perigo que foi limites de município Camanducaia e Cambuí rapaziada início da proteção ambiental transoliveira 589 combustível aqui ó 589 combustível aqui ó é dia 11 dia hoje é dia 11 dia 30 de agosto se Deus quiser a gente tá subindo pro nordeste aí e aí e aí e aí Fernão Dias é tensa, rapaziada Desse jeito aí mesmo Os caminhões andam aqui, hein Cê tá doido Como eu tava dizendo aí Dia 30 de agosto Se Deus quiser a gente tá Indo pro nordeste aí, né Vamos ver o trajeto que a gente vai fazer aí, rapaziada Vamos ver Polimix Jaguarina tem também a Polimix Aqui, ó Olha o embalo do cara, ó Nem tá andando Cê tá doido Daqui a pouquinho a gente já tá chegando aí Na divisa de estados, rapaziada Tocino aqui dando uma engasgada, né São Paulo Camanducá e acesso norte Retorno a um quilômetro E aí E aí Olha o Transmagnoli DJ Cesar Cesar Não é ele não Transmagnoli Camanducaia rapaziada Região aí de Camanducaia Minas Gerais Fernão Dias Operação Férias Segura Valorize a vida Respeite a sinalização SOS Usuário 15 horas e 10 minutinhos Cidade De Camanducaia Rapaziada Minas Gerais Filho Feito Alfa Minas Gerais Olha o ronco da BMW ali, top hein, show de bola Itapeva 8 km, Bragança Paulista 51 Tchau, tchau Trecho sinuoso a frente Fiscalização eletrônica, 80 km hora veículos leves Tá doido o caminhãozinho ali na frente, carregadinho de tronco Tá maluco A merda hein Lembra aquele filme, Premonição Tchau 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 Veículos leves, 80 km hora Veículos leves, 80 km hora Tchau 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 É, daqui a pouquinho a gente já tá Na região aí da divisa de estados né galerinha O sol ficou bem de frente agora Um recadinho de moto ali e acelera Ponte sobre o rio Camanducaia Limites de município Itapeva e Camanducaia galera Polícia Rodoviária Federal 500 metros A 2KM Batistela Restaurante e lanchonete Região aí de Itapeva Rapaziada Itapeva São Paulo Minas Gerais Itapeva A 2KM Batistela Os encantos da Fernão Dias Porque a gente está voltando no sentido São Paulo Mas quando eu pego a rodovia do outro lado Indo para o norte Você está doido Que maravilha Não vejo a hora de chegar Chegar o dia da gente Partir para o norte e nordeste Não vejo a noite né galera Não vejo a hora meus amigos Batistela Rei de Minas Tá doido a merda aí ó Só alho rapaz Anelzinho carregado de alho ali Acabou de tombar Acabou de tombar Acabou de tombar Galerinha Pois lá na divisa de estados Lá eu dou Do início a um novo vídeo né Desde já agradeço aí A atenção e o carinho De cada um dos senhores Para comigo e para com o nosso canal né rapaziada Muito obrigado galerinha Muito obrigado Por estarem me acompanhando aí Estarem comigo no meu dia a dia Durante as minhas andanças Pelas estradas e cidades do Brasil Rapaziada Vamos juntos galerinha Vamos juntos Continuem comigo Que qualquer dia Qualquer hora A gente se encontra Em algum lugar por aí Forte abraço a todos Gratidão galerinha Gratidão 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 Gratidão